Fala aí meus queridos e minhas queridas, mais uma vez estamos de volta aqui no nosso canal com mais informações, mais atualidades sobre o BBB21 e eu te peço por favor, por gentileza para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, ser notificado em cada vídeo novo aí aproveita também para dar o seu like, o seu gostei, o seu joinha, tá bom? para fortalecer cada vez mais o nosso canal feito isso, vamos então para o próximo vídeo, eu sou o Regis Andrade Olha, o VTube é detonada nas redes sociais ao forçar a amizade com Caio após liderança é isso mesmo, a influenciadora VTube virou meme nas redes sociais após tentar a todo custo uma aproximação com o fazendeiro Caio, que nesta quinta-feira, dia 8 se tornou o novo líder da casa do BBB21 assim que ele venceu a prova, ela foi a primeira a abraçá-la a sister também imitou um sotaque caipira, chorou de emoção ao ver fotos da família do brother e revelou o desejo de conhecer suas filhas quero ser mãe, chegou a declarar VTube nas redes sociais, claro, o comportamento taxista virou piada durante essa sexta-feira, por exemplo, muitos telespectadores compartilharam aí montagens, piadas e zoações com a influenciadora que demonstrou o mesmo comportamento com outros participantes isso mesmo, inclusive VTube em um certo momento na casa do BBB21 ela estava a sós no quarto com Caio Caio estava deitado e VTube começou a tirar a roupa na frente de Caio isso mesmo, ficou só de calcinha na frente de Caio Caio ele tentou ali disfarçar, não olhava a gente viu que o Caio estava sem jeito mas VTube se prestou a esse papel tirou a roupa, ficou só de calcinha mostrando toda a sua intimidade a sós no quarto com o Caio a sós no quarto com o Caio pois é minha gente, fica de olho aproveita então para comentar sobre essas atitudes de VTube aqui no nosso canal a qualquer momento a gente volta notícias, informações no Jornal do Vidal no Jornal do Vento adoração não não e não não A CIDADE NO BRASIL